Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo este mundo Já que nunca deixaram O seu coração mandar Eu lhe ensino a amar Todo encanto e beleza Que é na natureza Num tapete a voar Um mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi Agora eu posso ver E lhe dizer Estou num mundo novo com você Um mundo ideal Um mundo ideal Um mundo ideal Um mundo ideal Um mundo ideal